Estamos lendo o livro de Lucas, estamos no capítulo 3, e já está João Batista no deserto pregando. E também, vamos lá, dizia João a multidão que saía para ser batizada. Capítulo 3, verso 7. Aça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque, eu vos digo, até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Meu amado, em Yoroshua, nós somos filhos de Abraão. Nós somos as pedras suscitadas em filhos que João fala. Nós não somos israelitas, nós não nascemos da tribo de Judá, não somos judeus. Não somos das tribos que habitavam naquela região, Benjamim e outras, para ser judeus. Nós somos brasileiros, mas somos filhos de Abraão, porque em Abraão são benditas todas as nações. Então, espiritualmente falando, plano futuro, sombra, as coisas passadas, sombras dos planos futuros. A promessa de Abraão, de nele ser bendita a todas as nações, nos incluem hoje. Não como judeus, jamais seremos, mas porque a salvação alcançou os gentios. Uma forma, maneira, de chamar os filhos da prostituição, os imundos. E somos nós, ou éramos nós, perante a lei de Moisés. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá fruto, corta, lança-se no fogo. Qual é o fruto que a árvore dá? É ir todo dia para o templo, o centrismo, com a Bíblia embaixo do braço, obedecer o homem. Ter compromisso com o homem, aprender do homem. É isso que é o fruto que ele fala? Olha ali atrás. Capítulo 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora no 9. Toda árvore, pois, que não dá bons frutos. Não é que dá fruto não, meu amado. Fruto ruim não presta, é fruto bom. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, o que faremos então? E respondendo ele disse, olha, eu quero dar frutos. Como é que eu dou frutos? Irmão, sai na rua e prega o evangelho, que você vai dar frutos. Sim, para mim. Enche aqui meu aprisco de ovelha para me arrancar a lã e comer a gordura. Vai lá. Vai lá, idiota. Prega para todo mundo na rua para vir para o meu templo. Para a minha denominação, para poder eu comer tudo dessas ovelhas. Hum, eu sou cão guloso, eu adoro comer ovelha. Hum, gordura. Tosque a lã, vendeu os ossos para o político. Manda para cá. Irmãos, tem que dar fruto, tem que evangelizar. Mandar o povo tudo aqui para o meu aprisco, que eu sou cão guloso. É disso que João Batista está falando? É claro que não. Olha aqui. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. E a multidão queria, então, dar frutos. Dizendo, o que faremos, pois? Como daremos esse fruto? E, presta atenção, meu amado, olha para cá. E, respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Como é que eu dou fruto, então? É chamando as pessoas para o aprisco do cão guloso. É evangelizando, mas dizendo assim, está aqui o panfleto. Esse é o panfleto. Vai na minha igreja logo mais. Tem um culto abençoado. Vai lá. Você está dando algum fruto bom, meu amado? O fruto que você está dando é para quem? Não seria para o cão guloso que está doido para comer a gordura dessas ovelhas? Quanto mais ovelha no aprisco, melhor para comer gordura e ter mais lã. Leia, capítulo 3. Pega no verso 1, lê 20 vezes, meu amado. Vai lendo. Não tenha preguiça de ler a escritura. Se você tiver preguiça de ler a escritura e tiver querendo ouvir do homem, porque eu estou dando um versículo para você ler, eu estou falando para você ler tudo. Não é para ler um versículo não, que é assim que eles nos enganam. E você não pode ter preguiça. Se você tiver preguiça de conhecer aqui, e querer aprender do homem, naquele grande dia, terrível dia, quando você estiver frente a frente com o seu Criador, com o seu Salvador também, você vai ter qual desculpa para dar a ele? O que você vai falar para ele naquele dia? Ai, eu não sabia. O meu pastor me ensinou errado. Eu não sabia. Você vai fazer aquele beijo de choro? Eu não sabia. O meu pastor me ensinou errado. Deixa eu chamar meu pastor aqui, porque ele é responsável por mim. Ele pode até pagar o preço, meu amado. Mas o preço que ele for pagar, não vai isentar você da culpa. Porque o Salvador é claro. Aquele que crê em mim, como diz o pastor, Aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, não está escrito isso não, meu amado. Se falaram para vocês, te enganaram. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Temos que crê no Salvador e o Rochua, como diz a Escritura. E a Escritura está colocada na Bíblia. Aqui colocaram a Escritura com o nome dele errado, diferente. Colocaram aqui manipulada, dizendo que o Novo Testamento começa no lugar errado. Fizeram uma série de atrocidades com o impostor. Impostor septuaginta, depois impostor avulgata, depois impostor a Bíblia católica, impostor a Bíblia protestante. São todos impostores. Mas o tição que fumega está escrito em Mateus. Está aqui, ó. É o que restou, meu amado. E você imagina bem se eu estou falando besteira, porque nessa hora me chamam de herege. Esse cara é herege mesmo! Ele é herege mesmo! É nessa hora que eles me chamam de herege. Mas você é inteligente. Pode ser cego, alienado, mas burro você não é. Eu jamais chamaria de burro. Pelo jeito que anda a carruagem. Com essas Bíblias corrigidas como essa aqui. Corrigidas se não fosse bastante revista. E se não fosse bastante colocada na grafia simplificada. Do jeito que anda. Bíblia da prosperidade. Bíblia da mulher. Bíblia da criança. Bíblia do casamento. Bíblia do dinheiro. Como é que vai estar isso daqui a 10 anos ou 20 anos? Como é que vai ficar isso daqui a 30 anos se nós existirmos até daqui a 30 anos? Como é que vai estar isso? Isso não é a palavra de Deus, meu amado. Nós não corrigimos o que está certo. Você que tem seus filhos e você corrige o seu filho quando ele erra. Pera aí, irmão Rubens. Correge o filho quando? Quando ele erra. A Bíblia. Se ela é a palavra de Deus, ela não erra. E por que ela é corrigida? Estão enganando alguém aí, meu amado. Mas se você for para cá, ninguém te engana. Porque você tem palavras para responder eles. Eles enganam porque não tem palavras. Aí eles viram para mim e falam. Ah, mas a EGGG. Tem a EGGG, irmão. Eu falo, tá bom, come-se com o quê? Com farinha? Com abóbora? Com girimum? Como é que come esse prato? Não, meu amado. A EGGG bíblica. Tem a EGGG bíblica. Eu falo, então me mostra. Está aqui, ó. Tu pega aí e me mostra onde está essa EGGG aqui que eu quero ler. Eu quero conhecer a EGGG também. Aí eles ficam sem ação para mim. Aí querem me matar. Querem tirar minha vida. Porque eu sou uma pedra de tropeço no caminho deles. Aí eles falam, ah, mas tem a hermenêutica. Tem a hermenêutica. Aí eu falo, e como é que a gente vai cozinhar essa hermenêutica? É no azeite? É no óleo de dendê? É uma hermenêutica baiana? Ou é uma hermenêutica mineira? Se for mineiro, eu entendo mais, porque mineiro eu sou de lá. Sou de Minas. Como é que come essa hermenêutica? Não, meu amado. Hermenêutica é aqui a Bíblia. É na Bíblia? É. Está bom, meu amado. Me mostra. Eu quero ver essa hermenêutica aqui na Bíblia. Está escrito isso aonde? Meu amado, isso tem um nome. Eu vou te dar o nome disso para você pegar eles pelo pé quando eles falarem para você essas palavras. Invencionismo. Hermenêutica? Invencionismo. Se tivesse existência, isso estava aqui. Você acha que o senhor esqueceu de botar aqui? Ele esquece de alguma coisa? Eu estou com partido aqui no cabelo. Hoje está me irritando quando eu olho ali para o monitor. Hoje eu estou irritado, não sei porquê. Mas eu não sou assim não, meu amado. Eu estou brincando. Eu sou tranquilo, calmo. Quem me conhece sabe disso. Se eu tapar aqui. Agora sim, olha lá. Como é que é disfarço? Pintei tudo o contrário aqui. Mas aí você está vendo agora tapadinho aqui no meu cabelo. Não estou preocupado não, porque eu estou tudo careca mesmo. Eu vou ficar careca mesmo. Isso aqui é uma carcaça velha com a cara vai embora. Eu quero é o corpo glorificado. É esse que eu estou esperando. Eu creio na promessa. Essa é a promessa. Meu amado, deixa eu continuar lendo. E a multidão interrogava dizendo, o que faremos, pois? E respondendo, ele disse, ele é simples, meu amado. Esses caras é que complicam. Entenda isso. É simples. A complicação é desses caras que complicam. Eles criam dificuldade para vender facilidade. Então, é tanta coisa que a gente bota para fazer. Não, porque semana que vem tem a saída para aquela igreja tal. Tem que pagar o ônibus, tem que alugar a Kombi, tem que ver agora a van. Olha, a roupa nova do coral, vocês têm que ter dinheiro para comprar a roupa nova do coral. Precisamos de um coral bonito para se apresentar diante daqueles irmãos lá. Aqueles irmãos começam a olhar a gente torto. Tem que ter dinheiro. Não, mas agora pintou uma Kombi nova aí para a gente comprar. Se os irmãos ajudarem, a gente compra essa Kombi. É para a honra e glória do Senhor. Vão comprar essa Kombi sim. E compra a Kombi. Agora tem que botar a gasolina na Kombi. Irmão, tem que botar a gasolina na Kombi. Irmão, tem que levar a Kombi para o conserto. Agora o pior. Irmão, vai ter uma saída. E cada um vai custar tanto para poder ir na Kombi. Aí os irmãos não percebem que falam. Poxa, eu já comprei a Kombi, já botei a gasolina na Kombi, já paguei o custo da Kombi, ainda vou pagar a passagem da Kombi? Vai para lá, seu cão guloso! Mas não percebe por quê? Porque está com a mente cauterizada, está cego. É o cego guiando o cego. Esse não segue o Senhor, esse segue o homem. Está seguindo o homem. Paulo seguiu o homem há muito tempo. Paulo uma vez falou assim, ó, chega! Tudo que eu aprendi com Gamaliel, que é o maior instrutor da lei, para mim serviu como esteco. Tem alguém chamando o irmão Rubens aqui logo agora, ó. Eu não vou poder falar agora, meu amado, vou ter que desligar. Oi, irmão Rubens, boa noite. Eu esqueci de desligar antes. Então, meu amado, Paulo falou, ó, tudo que eu aprendi com Gamaliel me serviu de esterco, cocô. E o pessoal ainda cita Gamaliel hoje, cara. Não, porque se essa obra é de Deus, ela prevalecerá. Se essa obra não é de Deus, ninguém pode ir com ela. Eles citam Gamaliel! Fariseu! Gamaliel enterrado até o pescoço na... O que ele ensinou para Paulo? É lá que ele está enterrado. Mas o povo cita Gamaliel. Eu já citei Gamaliel antes. Eu estava também iludido por esses homens. Eu achava que Gamaliel era alguém digno de confiança e de credibilidade à palavra dele. É por isso que eu gravei o vídeo à Bíblia Mente e vocês acham que... Está entendendo? Eu não falei mal da escritura a hora nenhuma. Mas o pessoal fala, é bíblico, irmão. Gamaliel falou, olha aqui, ó. Se essa obra é de Deus, ninguém poderá contra ela. E se ela não é de Deus, ela se extinguirá por si mesma. É o parecer de Gamaliel, que está aqui na epígrafe. Está vendo? É bíblico, meu amado. Isso é bíblico, mas isso é Gamaliel falando. Se for para ouvir Gamaliel, também vou ter que ouvir Ele Faz. Lá de Jó. Vou ter que ouvir o Nércio, lá de Salmos. Diz o Nércio, na sua loucura, não há Deus. Vou ter que ouvir os reis da Babilônia dizendo que Lúcifer é o anjo de luz. Eu vou acreditar em reis da Babilônia? Reis de Babilônia têm alguma credibilidade para falar alguma coisa para mim? Irmãos, é bíblico. Está em Isaías 14. Olha aqui, Lúcifer, como caíste do céu, ó, a brilhante estrela da manhã. Tu querias ser maior do que Deus. Está em Isaías. Eu também era cego, meu amado, mas eu preferi ficar enxergando. Eu vou acreditar em reis da Babilônia falando? Eu vou acreditar em Gamaliel? Eu vou acreditar em Ele Faz, em Nércio? Não há isso, não. Brinca comigo, não. E respondendo ele, disse-lhes, Quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? Ser batizado e ir para o céu, todo mundo quer. Então, vieram publicano, vieram a raça de víbora, vieram os soldados, que é aquele que ele falou assim, viva do seu soldo, né? E vem todo mundo. E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Publicano era quem cobrava imposto. Só que os caras tinham mau costume, olha. O imposto para você continuar aqui nessa terra é de uma caneta. Mas ele não sabia disso, povo. Porque não lê nada. Então ele chegava lá, olha, o imposto para você pagar aqui, para você continuar aqui, é de duas canetas. E mais uma canetinha também, porque meus filhos estão precisando agora na escola. E mais essa aqui, agora para o irmão Rubens escrever no DVD o que ele está vendendo para o povo aí, se é um lixo ou se presta. Olha aqui, essas canetinhas aqui. Isso aqui é o imposto que vai pagar. Só que, na verdade, quando ele vai prestar contas lá, ele só presta contas disso. Porque o que está escrito na lei lá é antiga. Você entende? Então é isso que João Batista está falando para ele. É disso que João Batista fala. E disse-lhes, não peçais, não peça mais do que vos está ordenado. Se o rei lá, o tetrarca lá, o chefe, mandou pedir uma, não peça quatro, entrega uma para o rei e fique com o resto não, que isso é errado. Daqui a pouco vamos continuar vendo o que ele vai dizer para os soldados. Está ficando bom, não está? Está ficando bom, não está? Está ficando bom, não está? Obrigado.